Música Eu nunca tinha tocado nada e de repente ela, nossa vai tocar percussão Assim, a gente chegou na aula e chegou surdo, agogou, falei, Jesus, caixa, nunca vou conseguir tocar isso E agora a gente tá aqui hoje, vai tocar, vai apresentar três músicas Música No começo a gente rodou bastantes instrumentos, cheguei a passar por todos os instrumentos Mas o que eu gostei mais foi o repique, que ele é tocado com uma baqueta curta e mais leve que a baqueta da caixa E com uma mão Música A gente passou por vários instrumentos, conheceu como era a técnica do instrumento Para poder escolher uma, aí eu escolhi o tamborim Música A oficina tem sido muito legal para todos que estão participando Os professores são excelentes, nossa, eles têm uma paciência com a gente E o método que eles utilizam, que é o passo A gente, a partir do momento em que a gente tem um contato com ele no nosso corpo Para passar por um instrumento fica muito mais simples, muito mais fácil Música Essa troca de amorosidades entre nós é muito legal Porque acho que só por isso também que essas músicas nos escolhem muitas vezes A gente falou, nossa, essa música é linda, eu queria tanto cantar Dali a um minuto está todo mundo já fazendo sem problemas Então acho que é bem legal E isso só acontece por conta dessa sintonia Você anda sumida lá da gavieira Por onde é que você tem andado Você não aparece desde quinta ou quarta-feira Tenho saudade do seu requebrado A raça tem sentido muita diferença Você não sabe a falta que lhe faz O pai só é bom com a sua presença Você lá é a dama de maior cartaz Gosto de você porque se deslilingue Tanto faz no samba como no swing Quando você não vai a gente fica mal Porque na gavieira você é a tal As pinturas a gente está fazendo com argila Se inspirando em alguns vídeos que a gente andou assistindo É uma homenagem também ao povo africano O povo que a gente herdou toda essa bagagem cultural Toda essa bagagem religiosa que a gente traz no nosso dia a dia Então as pinturas são a forma da gente ir Saudar, louvar todo esse povo do continente africano A goiê tatia, goiê escaruna, olorom, finto Pichonade, pichonacobá A goiê saiuá, a goiê denguele A goiê pulô, axéxambu Pichonade, 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 pichonade A goiê denguele A goiê pulô, axéxambu O afoxé é um ritmo que sai do terreiro, é um ritmo do orixá oxu A gente foi pedir conselho a ela Para saber se precisava pedir alguma licença Os orixás, poder levar esse trabalho ao público, para a rua Como que a gente poderia fazer para a nossa proteção Para a proteção do trabalho Que querendo ou não a gente mexe com a energia A energia, a força dos orixás Ela é uma referência fortíssima Tudo o que é da dança, os colares, por exemplo Tudo o que a gente colocou, até a vestimenta branca Tudo tem um toque, tem um fundamento Então, ela que é a nossa referência Que a gente tem, que é mais próxima Então, que dá o toque, né? Pode usar isso, não pode Canta isso primeiro, porque vamos cantar de Oxalá depois E tudo tem... Qualquer dúvida É, então a gente, qualquer dúvida, qualquer coisa A gente vai e corre para a dona Vilma, para perguntar Pra mim até é muito engraçado, porque eu nunca me vi cantando, né? Num palco, assim As minhas cantigas sempre foi trabalho mesmo Esses trabalhos culturais mesmo que eu faço, né? Que tem a ver com a minha cultura e com a minha militância De estar passando, de estar passando Tudo que dá para tirar do terreiro e passar para as pessoas Acho que só pelo fato de ter uma preparação, assim Na questão do palco Do que está acontecendo no palco De você dispor o palco de um outro jeito Que não todo mundo lá de pé e tal Fazer um clima diferente Eu acho que o pessoal aceita bem, assim, né? Morena, sim Não precisa me enredar Até a segunda vez Você prometeu me amar Quando eu e seu mundo Pra quem encontro pela rua Que eu sabe é seu amigo Que a minha casa é sua Que meu peito é seu abril O meu trabalho é ser a sossego Seu abraço, meu peito Quando eu chego no meu mar Oba luae Oba luae Oba luae Oba luae Oba luae Sem contar os quitudes da Milherada Nossa, lembra Um bolo, um prater novo Então isso é muito bom Na pasta de música da Beth Tem receita de bolo Vai passando bolo de chocolate Ah, não, próxima música A essência também é emanar alegria A vontade de fazer, sabe? E emanando mesmo Alegria, paz, né? E botar o povo pra dançar Botar o povo pra dançar Então, vamos lá